Fala, galerinha do YouTube, Liz Farnelor de Espada, de volta aqui com vocês, e agora trazendo o que, Lorde? Estamos trazendo a atualização do Pixelmon, que deu vontade demais de ficar jogando agora. E galera, como a gente prometeu, nós vamos fazer toda quinta, a quinta Pokémon, né, Lorde? Toda quinta-feira vocês terão Pokémon de uma forma em geral no canal, pode ser Pixelmon, pode ser Pokécube, pode ser Novidade, pode ser PokémMO, a gente vai trazer um monte de coisa diferente, mostrar novidades, mostrar notícias, mostrar... Toda quinta-feira vai ter coisa, a gente não sabe exatamente o que ainda, mas... Vai ser de forma relatória, vai ter alguma coisa na quinta de Pokémon, é basicamente isso. Exatamente. E galera, o Pixelmon atualizou para 1.8. E que é a última versão do Minecraft realizada até agora, né? Exatamente. E até tem um móvel dele, 1.8. Então, a gente acrescentou muita, muita, muita coisa mesmo da última vez que a gente mostrou a atualização. Uma coisa que não tinha, né, que acrescentou agora, que foram as armaduras, né? Ah, as instantes, né, já. Ah, no caso do Pixelmon, você tá falando. Tô falando de Pixelmon, menino. Que Minecraft. Mas é, tá federado na coisa do Minecraft. E nós temos aqui todas essas, algumas são feitas com minérios, né, Lorde do... Ah, sim. Tem essas aqui, ó, que são feitas com aquelas pedras mesmo, pedras de evolução. São essas aqui, ó. Que tem essa coisinha tipo normal do Minecraft, sabe? É com Sunstone, Monkstone. É isso. São feitas com pedras de evolução. Aí aqui nós temos também a equipe Rocket, temos e muitas outras aqui diferentes. Da Magma. Dá até pra mostrar por aqui, cadê aqui, ó. Na árvore de Pixelmon, de Litzarmo. Exatamente, galera. Magma, Galactic, equipe Rocket, equipe Neo, a Plasma. Pronto, isso. Bom, é... Fora isso, tá aqui também mostrando pra vocês os minérios que tem agora, né? Sim, aqui. Ruby, Safira, Metis... Antes não tinha todos eles, agora tem um tal de Silicon. Acho que é bem pras mulheres botarem Silicon no meio, mas tudo bem. É, esse aqui é o Silicon. Safira, Crystal, Ruby e Amethyst. Eu acho que o Ruby já tinha... A Safira já tinha, não? O Amethyst também? Não, eu acho que não tinha, não. Ou tinha, não? Eu acho que não tinha, não, Leide. Não tinha? Não tinha. A gente achava esse outro mod, eu acho. Bom, então acrescentou. Tá aqui os minérios já que você pega dali. Aqui são as espadas, né? E ferramentas também dá pra fazer. E ferramentas também que dá pra fazer, galera. Essas espadas são do tipo de força parecida com a de ferro. Tem uns que são parecidas com a de pedra. Olha, dá pra fazer o Crystal Hammer. O Hammer? É, dá pra fazer o Hammer. Bom, então vamos lá mostrar alguns itens decorativos. Tem essa coisinha aqui de ginásio que foi colocada também. Pra decoração, claro, galera. Pra decoração. Temos essas máquinas aqui também. Tem essa e tem uma outra. Tem várias cores, né? Várias cores. Tem esses banquinhos aqui. Isso aqui é muito do jogo do Game Boy. Essa mesa também, né, Lorne? Sim, sim, sim. Essa mesa também. Pro pessoal que gosta de construir, tá muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Fora esse item, nós temos também essas pedras que foram colocadas. Sim, que é possível quebrar com picaretas normais. Exatamente. Isso aqui é lixeira. Isso aqui é o quê? Uma cama? Não, é um tapetinho. Um tapetinho de, acho... De passar o pé. Tem o guarda-sol também. Ah, esse aqui, ó. Tem isso aqui também, que é decorativo. Ficou bem bonito. São árvores decorativos. Sim, eles colocaram muita coisa da última vez que a gente mostrou. Essas plantinhas não tinha também. Isso aqui, pra quem vai fazer mapa, vai ser muito bom. Não pense que é a do Minecraft, porque a do Minecraft tá aqui, ó. Não é a do Minecraft, não, viu, gente? Isso aqui é outra. Eu não pensei que a gente é do Minecraft normal. Isso aqui, achei, ó. Que vai ter quase a mesma textura daí, ó. Ah, é porque a gente tá com textura. Ó, é quase a mesma, mas não é. Não é a mesma. Ah, esse aqui também é, Leide, ó. Ficou certinha. É do... É também, né? É, exatamente. A gente ficou muito da hora. Os vidros... Esse chão aqui também já é um piso também, da atualização. O vidro. O relógio. A TV. A TV. A geladeira. Isso aqui é muito engraçadinho, ó. Isso aqui cabe. Mesinha. Cadeirinha. Aí, subindo aqui, ó. Tem muito bloco decorativo, gente. Assim, ó. De construção. A janelinha rosa. A cama. A cama, no caso, é a cama normal. Só que texturizada com a textura que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Que é chamada de... Porque o quê? Porque... Pokébox. Exatamente. Tem bloco. Muita gente. Muita coisa bonita mesmo. Que vocês vão poder ver. E a gente vai deixar a .minecraft aí pra vocês. Já instaladinha, né, Lorde? Pode ser, pode ser, pode ser. Na verdade, ela vai ficar lá na fanpage, onde sempre a gente deixa as .minecraft. Então, vai ficar o link aí. Vocês cliquem lá embaixo pra jogar. E divirtam-se. Outra coisa legal que acrescentou também foi esta pokébola aqui. Essa nova pokébola. Que, ó. Pra quem todo mundo já sabe, né? Tem aquelas outras pokébolas. A normal, a ultra e a master no chão. Que elas te dão itens, né? Exatamente. Já essa daqui é diferente. Ela te dá um pokémon. Ela me dá um pokémon. Mas isso, um amigo pode presentear o outro. Deixar... É, deixar uma pokébola com um pokémon. É só você deixar o pokémon solto no primeiro slot. Se você deixar no primeiro slot, é de preferência, né? Aí, deixa ele solto. Clica com o shift direito, eu acho. Ou é só direito, ou é só shift direito. Na pokébola. E você põe o pokémon dentro e a pessoa pode ir lá pegar. Bom, então vamos lá agora pra alguns pokémons que foram acrescentados. Nossa, olha o movimento. Né? Esse aqui, gente, ele era muito chato no Pokécube. Eu me lembro desse bicho chato de lá. Eu não sei como é que tá a força dele aqui. Ele tá muito bom, né? Né? Olha isso, né? Gente, tá show de bola. Muito bonito. Esse não tinha, não? Não tinha, não tinha, não. Olha, ele tá voando, velho. Que bonitinho. Gente, o pessoal do Pixelmon tá de parabéns, viu? Porque essas atualizações estão muito bonitas, viu? Olha o rapinho, o rapinho, o rapinho, o rapinho. Esse mesmo é o rapinho. Tá a hora. Esse é o... Jump Bluff. Ah, Jump Bluff. Nossa, tá muito... Parece que ele fica flutuando, né? Tanto que os... Sim, eu acho que esses cotonetes dele são tipo asas dele. Não dá impressão que o pezinho dele tá pra frente, assim, como se ele estivesse sendo puxado. Ah, eu tô na laje. Esse aqui, gente, eu simplesmente amei. Olha pra isso. Sanflora, tá muito lindo. A Sanflora, gente, tá linda. Meu Deus. Eu gostei. Ah, esse daqui... É o Slugman, né? Slugman. Caraca. Nossa, parece que... Caramba, que da hora. Olha isso. Ele é um bicho de lava e, tipo, a animação dele tá parecendo lava mesmo, né? Ele parece mesmo uma lesma andando. Ô, louco, tio. Gente, tá de parabéns, viu? Olha pra isso. Muito fofo. Ele muda de forma à medida que ele anda. Sim. Muito lindo, muito lindo. Isso aqui, se eu não me engano, é a evolução dele, né? Sim, sim. Macarro. Gente, olha pra isso. A textura dessa pera tá... Meu Deus, hein? Nem tem pizza nessa coisa, né, meu? Nossa, muito pequenininho pizza dessa coisa. Impressionante, velório. Né? Vem pra cá, bicho. A gente não vai lá. Olha o corpo dele. Fica a lava pulando lá. Ah, borbulhando, né? Borbulhando. Bom, e tem mais outros aqui pra mostrar. Calma, que ainda tem muita surpresa pro final, viu, gente? Surpresa. Deixa eu botar esses aqui. Vou pegar mais o Togepi, né? Marcelo Togepi. Ai, eu cliquei, ele sumiu. Ah, não sei. Eu jurava que eu tinha... Ah, não, ele foi lá pra cima. Ah, não, esse não. Você... Você, eu já mostrei. Você, você, você. Você, você, vai ficar faltando um. Eu quero mostrar aqui fora, que é mais bonito, Lard. Mostra. Gente, tá muito fofinha. Você lembra quanto tempo a gente andou no Pokécube atrás dessa coisinha, né? Né, meu? Você é muito fofinha. Olha a animação dos amigos aqui, né? Olha o bracinho. Você vai deixar um chão que eu ouто elege? Ele não viu o sol, não. Não. Tcharááááá. Tchijitita, Gatichie. Olha isso, meu. Ele voando, olha. Vai acharem a movinga rapidinho, ó. Ah, deixa eu botar na tua frente, ó. Que lindo! Muito, 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 muito lindo, gente. Aqui nós temos... O suco. A sementinha. A sementinha. Eu não sei se é porque esse é pequenininho, mas... Tá pequenininho, mas o gráfico tá bonito. Tá bonito, tá bem feito também. Esse é o... O bichinho. O bichinho. Esse bichinho é feio. Bichinho feio. Eu acho também ele é feio. Fica aqui, capetinha. Olha, sei lá, parece uma menina cor de rosa com os cabelos... Parece aquela menina que faz vídeo lá, que botou aquela coisa no nariz lá. Ele usa uma calcinha. Sei lá, uma blusinha. Uma blusinha só. Ele não tem calcinha não. Ele não tem pipiu ainda. É uma calcinha. Ele não tem pipiu ainda. É uma calcinha. Bota de dia, Lorde. Mas é bonitinho, mas é bonitinho também. Esse daqui... Ah, esse esterex apareceu agora. Telix, gente. Eu não sei se ele foi colocado agora. Eu só sei que eu nunca tinha visto ele, por isso que eu pedi pro Lorde me dar ele. Porque... Ele tá com um negócio bonito, né? Agora eu botei uma curiosidade, que eu não testei. Deixa eu te olhar a cara desse bicho. Deixa eu deixar uma coisa. Se ele tem agora... Será que o Onix mudou de textura? Não sei. Deixa eu ver aqui. Você sabe que o Onix era feião, né? Aham. Não, continua feião. É, ainda tá. Continua feião. Continua feião. Esse? Ó. Um antique. Um antique não tinha, não? Tinha um mountain. Não, esse é... Tinha um mountain, que já é depois desse daqui. Esse daqui é anterior. Ah. Eu pensei que tinha ele. Olha. Essa é a velocidade que você botou, né? Aham. Olha em cima da cabeça. O negocinho fica girando, ó. Fica girando. Bem rapidinho. Que lindo. Acho que só faltou mostrar um ainda aqui. E, galera, a gente não tá mostrando tudo que tem na atualização, não, viu? Tem mais coisa que... A gente tá mostrando um pouquinho... Tipo... Muitos ataques, né? Movimentos, né? Foram adicionados, tá, galera? Muitos movimentos mesmo. Muitos itens. É... No caso... Itens até de equipar, né? Sim. E... É... TMs também. E HMs. O Heracross? É, ó. Heracross, ó. Gente, saudade do Heracross. Só tinha no Pokécube. Agora a gente tem aqui também. Agora tem aqui o Heracross. O Heracross. É, o Uber? Vem cá, o Uber. Eu não tinha, não. Eu não tinha, não, ele. É, basicamente, assim, ó. É, as que vem cá. Já, já, já... Eu não há quem ainda. Quem é você? Tô doido. Ô! Gente, dá muita vontade de jogar. Agora Lorde. Faça as honra, mostre os seus aí pro pessoal. Ai, agora, uma vez? Vai, tua vez. Mostre, vá. Tcharamn. Ô no! Esse bichinho Ele é muito misterioso Eu acho Ele não gosta que eu olhe pra ele não Ele some Mostre outro Larvitar Larvitar Essa coisinha é OP Gente eu amo E depois é claro Que ele não podia vir sem o Pupitar Sai 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 Puxa ele Deixa eu puxar o outro Agora eu deixo soltar Que é claro né Puxa o teu Puxa aqui pra não batalhar Cadê? Aqui Pronto Isso Ih Tirando então gente Olha como tá lindo Essa coisinha aí Eu também acho Muito, 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 muito É muito forte Essa criatura E tipo O visual dele é O visual dele é Sei lá É muito Eu gosto do visual dele Tá Deixa eu pegar mais aqui Tá Aqui 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 Os três últimos Os três últimos Não menos importantes que os outros Ah Snowbull Snowbull Mal humorado Claramente A evolução dele O Granbull Mal humorado também Era muito forte Eu não sei como é que ele tá no Pixelmon Viu gente Mas no Pokecube É E o mais importante que a gente acha É claro né O Granfinale Voou Com um gráfico simplesmente lindo né Diferente de outros Olha isso Olha isso Olha isso meu Ele gritou Para o alto Muito Muito foda Muito bonito gente Ele tem essa linguinha aqui dentro Olha É Ele gritou Nossa senhora É porque o meu tá sem som Não Eu tô sem som também Eu não sei se tem som Mas eu sei que ele tem Pelo menos a animação dele É É É de gritar Nossa Bom galera Então tá aí um pouco da atualização Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aqui lá Você tá com a minha chicorita? Se eu tô com a minha chicorita Aguardado Tem uma coisinha pra mostrar Da chicorita? Chicorita Xion Aperta G Você sabe? Ah é Galera Outra coisa que acrescentou também Deixa eu soltar aqui a minha chicorita Se você olhar ali em cima Do lado direito Ó Tem For Asia É Quando você clicar em determinados blocos Tira a chuva lá Tira Tem chance Dependendo do tipo do pokémon E dependendo do bloco Que você tá clicando Por exemplo A chicorita Eu sei que se eu clicar aqui ó G Pode ser que ela encontre Algum item Não encontrou Mas eu já peguei uma berry Daqui Já peguei uma plantinha do chão Dependendo ó Fica carregando de novo Quando terminar de carregar Você pode usar Novamente ali o negócio Ué Olha isso que é isso aqui Foi do que quebrou? Ah eu acho que dropou Dropou Aqui ó Dropou uma folha inteira É dropou uma folha Será que demorou um pouquinho Sim Mas ó galera É o seguinte Dependendo do tipo E dependendo do item Que você for clicar Nem todo Ó No chão Ó Cenoura Cenoura Nossa muito nice E o countdown Dessa skill aí Que todo pokémon tem É baixíssimo Tipo Volta bem rápido Pois é Se vocês quiserem saber Quais pokémons Que Os tipos De pokémon Que ao clicar Dá tal item Tem a wiki lá Do pixelmon É Você escreve O exato nome Que tá lá em cima Que é forage Exato Escreva lá Que vai ter a opção Tipo Fogo Pode clicar Em Travel Lava The Hacker Stone Voador Só em folhas É E por aí vai É porque Não tem como Numerar todos É Então é isso aí Certamente A gente esqueceu De mostrar coisas Nessa atualização Porque teve Muita coisa Não foi pouca coisa Não Mas também né Se vocês querem saber Né É Tem a wiki lá Faz o download aí E Vão se divertir Vão jogar Eu Fiquei com vontade De jogar de novo Né Tem muita bicha nova Você ficou não Lodge Sim Tem muita bicha nova Muita armadurazinha Gente Eu morro de vontade De começar uma série De novo Só que eu não queria Começar uma coisa igual A gente já fez Eu queria uma coisa Diferente né É porque Enfim A gente já fez Várias 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 Às vezes A gente Chega até o último ponto A gente pega quase tudo Se for assim Né Né Aí agora A gente tá procurando aí Ideias Do que fazer Mas a gente vai encontrar Essas ideias E vai trazer pra vocês Tá bom Então é isso aí Valeu Não esquece daquele like Maroto aí Que ajuda bastante No canal Deixa de preguicinha Vai lá e deixa aquele like Até a próxima Valeu E fui Tchau Tchau Tchau, tchau.